E aí garotos e garotas, sejam bem-vindos ao meu canal de Felipe para Meninos. Hoje eu estou gravando para vocês, aguentando, experimentando bombons de menta. Não arde tanto. Não, não, não. Não pode mostrar o outro, você disse. Vou aparecendo o seu vídeo. Puta, puta, pausado. Ah, eu ali. Olha vocês. Gente. Não, filho. Gente, também estou gravando o mesmo, agora. Só dei pausa. Vamos nessa. Então vamos nessa, pessoal. Sai, moça. Estou gravando também, Hermin. Não arde. Olha o tamanho da caixa. Vem 14. Vocês não estão vendo o que eu estou vendo pela câmera. Vocês não estão vendo. Vem 14. E 7 para mim, 7 para a Hermin. Então, bora lá. Eu estou com... Estou comendo um. Vou deixar na boca, né? Vou deixar na boca. É, e eu vou contar as sensações para você. Ele é verde. Ele é verde. Verde porque alimenta. Né? Bum. É um pouco forte. Meu bubú. Olha, no começo é um pouquinho forte. Mas no final fica gostoso. Hum, é bom. Agua está ardendo. Guipado. Moçando a minha cara. Vou pegar vocês aqui para aparecer no vídeo. E eu pego essa formiga aqui. Venha. Venha aqui. Fugiu. Vocês querem? Carminha, mostra a caixa aí. Abaixa aí a caixa. Mandei as minhas mochas à caixa. Eu não posso fazer... Não posso fazer isso, não. Papel me agoniando aqui. Tenho quatro agora. Vamos comer mais um. Eita, turu. Eita, turu. Eita, turu. Hum, hum, hum. Hum. Hum, hum, hum. E a minha água. Água, Yasmin, Yasmin. Água, pelo amor de Deus. A minha água. Água, Yasmin, pelo amor de Deus. Muitas vezes, eu amo. Comi tudo de uma vez. Se eu comer tudo de uma vez, minha boca parece fogo. Pessoal, tive uma ideia. Vou comer dois de uma vez. Porque no começo, arde muito. Claro, não é menta. Desculpa do gripalho. Por isso que eu odeio formiga. Matei uma. Mata outra. Matei. Matei. Vamos, dois de uma vez. Vai tirar a vaca. E pronto. E para eu chegar. E pronto. E pronto. Passei lá pela cama de Armin Ela tá gravando o celular Naquele, dourado Hoje mesmo eu fiz dois musicallis, tá? Desculpa eu tá fazendo musicallis Vocês não gostam de musicallis, eu sei Mas tem um boi, dois bombonhas Dei um pra Armin, agora fiquei só com um Eu tinha dois Mostra aí seu bombonhas que eu dei pra vocês Só pra vocês saberem Só pra vocês saberem Nessa caixinha Tem 14 Desse Sabe pra mim? Sabe pra mim? Deixa eu mostrar dentro da caixa Abre assim, ó Aqui Eu vou olhar pela câmera Vai ser Se eu atrapalhar um pouquinho é porque eu tô olhando pela câmera Tem essa coisa bonita Eu gostei dessa coisa Aqui Com a família Aí Pronto Ah Sete aqui Sete aqui Sete aqui Eu acho que é do Quatorze Aqui tem o nome Quatorze Aqui, cabeçolinho Descubra Quatorze motivos Para compartilhar Seu tridente É Olha Pronto Mágica Então Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado Dá like, se inscreve no canal Então Tchau